Minha rata e rica Mas hoje a noite é nossa e hoje a noite eu te prometo Não cansar eu me fizer, é só no paredão Tem que sentar no chefe Não caí no meu caminho, hoje a noite é nossa e hoje eu te prometo Não cansar eu me fizer, é só no paredão Tem que sentar no chefe Não tem que sentar no chefe Não bateu pa gerar, o palha é um maletano, o moreno é só um cavalo Não quero nem sober, eu me desmontei lá Me dá no círculo, é o PRUEI DA TEMBIERAL Transcrição e Legendas Pedro Negri